Cá e me dê na pova Vai, vai, vai Ame O ver, o dedo é o Pobanjo Sofre de si é o coxa a mim, ai riquei chavale O ver, o do catedo é o chaval O do, o do, o do, o do O dedo é o cláxia O dedo é o cabelo O dedo é o bambi E de hoje